Olá pessoal, KMT da Cantor e tanto o pessoal falar que eu sou cantor já estou quase acreditando como eu estou em casa e estou fazendo um rambo ali enquanto melhora ali o negócio ali daquela carne eita benção de Jesus eu botei a mão na frente, isso é um ring light para quem não sabe, está apoiando o celular está sustentando o celular vou fazer aqui, tem solução aqui mesmo só de avental não importa, não fica olhando para mim não só para a música presta atenção na letra tem solução tem saída tem jeito tem solução tem saída tem jeito até parece estar perdido sem saber para onde ir o coração está ferido não consegue mais seguir você está cansado se sentindo derrotado se arrastando pelo chão tentou de tudo nesta vida mas não encontrou saída só gerou desilusão mas em nome do amor Jesus Cristo salvador ele é solução ele é solução tem solução tem solução tem saída tem jeito tem solução tem saída se aprovação se aprovação está muito grande não precisa murmurar sua joelha sua joelha ao pé de Cristo ele vai te levantar faça como Paulo e Silas mesmo preso por cadeiras louvaram a Jeová seu louvor seu louvor chegou ao trono e um grande terremoto levou para libertar então fica de pé Jesus de Nazaré ele vai te levantar Tem solução Tem saída Tem jeito tem solução tem saída Tem jeito Tem solução Tem Tem saída Tem jeito Sem solução Tem saída Tem jeito Não é possível, filho de Deus Que você vai comentar sobre Mas eu estou quase vestido O avental aqui, tá ok? Beleza? É benção! Importante que eu estou louvando